Tô aí, Ives. Queria mudar um pouco de assunto, depois voltamos ao direito, como é natural. A minha geração e a geração dos meus pais sofreu e sofre muito com o mal do divórcio. O senhor foi casado com a dona Ruth por 63 anos. Em 62. Qual o segredo de uma relação marital longeva como a sua? Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, eu comecei a namorar minha mulher com 18 anos. Então, nós estamos os dois no cursinho. Tinha chegado à França, tinha estudado lá. Nada de direito, fui estudar perfumaria, que era o ramo do meu pai. Perfumaria mesmo? Perfumaria mesmo, meu pai. Aliás, tem nesse livrinho que eu lhe dei, a minha licença, a fotografia de mim, lá no laboratório, em Graça, que é a capital mundial dos olhos essenciais. Cheguei, conheci minha mulher e aos 8 anos começamos a namorar. Namoramos até ela falecer, 67 anos na hora. E o dado é o seguinte, eu acho que a essência, quando se ama verdadeiramente, você quer o bem do outro. Normalmente, os namoros sempre começam com um pouco de fraude. O menino, o rapaz, quer se apresentar com toda a demonstração de que ele é o tal. A moça também, se vai vestindo muito bem, escondendo os defeitos e exagerando as qualidades. Mas a verdade é a seguinte, que à medida que vai se conhecendo melhor, o verdadeiro amor é querer o bem do outro. Não é querer o bem próprio. Quando um casamento se pretende, eu quero ser feliz, entende? A querer feliz é a custa do outro. É evidente que os casamentos não progredem. Agora, quando se entra no casamento, eu amo a pessoa. A minha maior alegria é vê-la feliz. Então, o que eu posso fazer é fazê-la feliz? Se for só um dos dois pensando assim, já é uma garantia que o casamento estava. Agora, se os dois pensarem dessa maneira, é um romance a vida inteira. Eu amei minha mulher a vida inteira, ela me amou a vida inteira. Eu estou com um ano e quatro meses, ou três meses, porque foi de janeiro a abril, sem ela. Já escrevi 65 sonetos pra ela depois que ela faleceu. É como se ela estivesse presente. E me nego a chamar de Jeov. Eu acho que eu sou separado de Jeov por algum tempo. E que Deus não vai desunir lá aquilo que Ele queria, que não ficasse desunido aqui na Terra. E quando eu morrer, ela vai estar me esperando. De tal maneira que eu acho que a lição está numa coisa muito simples. Casamento, namoro, não certo. Se cada um pretende querer o bem do outro, mais do que o próprio bem. E daí funciona.